Fala aí pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia! Bom dia pra todo mundo. Estamos aqui com os nossos amigos hoje em Valença. E aí, como é que foi o pedal? Como é que tá sendo? A carona foi boa. A carona foi boa. Ontem a gente veio pra cá trazer eles de carona, né? Trouxemos na lavanda. Acabou que ficamos aqui, passamos a primeira noite, foi muito legal. Daqui a pouco a gente vai lá no centro de Valença pra mostrar a cidade pra vocês e pra conhecer um pouquinho mais também e fazer imagens aéreas. E aí, como é que foi? 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 Já estamos na lavanda e agora a gente vai lá no centro de Valença pra conhecer. A gente tá indo lá no centro da cidade de Valença agora pra fazer umas imagens com drone e pra conhecer um pouquinho ali do centro, né? Aham. Parece que tem uma igreja que é no alto, é bem bonita. Legal daqui, tem ciclovia até a cidade. Ah, é, bem legal. Quando a gente passou aqui a primeira vez na nossa viagem pra Minas, ainda não tinha essa ciclofaixa. Bem legal, ficou boa, ficou com mão e contramão, né? A única coisa estranha é que é no mesmo lado, né? Então, você vai e volta pelo mesmo lado, quando você tá voltando é meio estranho, porque você tá vindo contra o veículo, assim, é meio... É a mão inglesa, né? É, meio estranho. Falar nisso lá em Dublin é mão inglesa, né? É mão inglesa. Aí quando o cara chega no Brasil de volta, deve achar muito estranho, né? É estranho. Eu não dirigi muito lá, eu dirigi acho que umas duas, três oportunidades só, que aí eu aluguei carro com amigos. Mas é interessante, cara, você tá dirigindo aqui, você vai trocar marcha, você bate na porta, assim, né? Porque você tá sentado aqui, você troca marcha aí pra mão esquerda. Uma coisa interessante é a seguinte, qual habilitação que um brasileiro precisa pra dirigir lá? Cara, você pode dirigir com habilitação brasileira normal, mas se eu não me engano, morando na Irlanda você pode apenas durante os seis primeiros meses, ou três primeiros meses, não me recordo muito. Mas pra garantir é legal você pegar uma carteira internacional, né? Ah, legal. Então o brasileiro vai passear na Irlanda e pode alugar um carro? Sim, pode. A carteira é fácil, né? A carteira de habilitação é fácil. Aquele período de turismo ali? Sim, sim, pode. Pode dirigir tranquilo, alugar um carro, dirigir tranquilo. Lembrando que essa viagem que a gente tá fazendo agora, tanto essa quanto a de Nantes, ainda é teste, né? Nós viemos aqui onde não passeia pra testar. E daqui pra frente que a gente vai levar a lavanda no mecânico pra gente ver essa questão do motor, que ele tá muito fraco. Pegou uma subida assim, você já tem que dar aquela esticada, parece que ela tá freada. Parece que ela tem muito mais peso nela do que ela tem. Parece que ela tá entupida de coisa, entupida de saco de cimento. De repente a gente vai ter que mandar recauchutar o motor, alguma coisa assim. Como chama recauchutar, não é recauchutar? Retificar. Retífica de motor, a gente chama. Retífica, isso. E mandava pra uma retífica pra fazer o motor, né? Vamos ver se é isso mesmo, né? Aqui a gente já tá chegando no centro, se eu não me engano. Pode chegar pra cá, pra que a gente possa passar. Centro, cidade. Olha essas casinhas. Legal. Todas as igazinhas. A Kombi tem toda uma ciência pra fazer curvas. Tem que ir lá na frente. E eu conheço um pessoal aí que já andou subindo calçada na hora de virar a curva. É, o pessoal aqui. Você vira uma curva que a gente tá sentado em cima da roda, né? Então quando você vira, o carro já tá virando, né? Já tá... Vira muito. Então você tem que ir além um pouco, assim. Pra conseguir... Eu nunca dirigi Kombi, cara. Tenho nem ideia, assim. Eu só acho a ciência mó legal, porque o volantão aqui, assim, ó. Ganeiro, né? Aqui do lado a gente tem um prédio histórico que foi abandonado. Cara, tem bastante casas históricas aqui, né? Olha que coisa bonita. Casa de saúde do idoso. Estamos perdidos em Valência. Vamos lá, quero ver o dia que vocês vão chutar aí que é a igreja. Eu acho que é nessa próxima. Ali, ó. Olha lá. Ó, tem que tomar cuidado de subir na calçada. Olha, que legal. Isso, né? Caramba, eu tô com dois navegadores aqui dentro da Kombi, né? Agora, é só... É só que vou levar o meio. É só que vou levar o meio. Tchau, né? É só que vou levar, o meio. Se, por favor, eu tô com dois navegadores aqui dentro da Kombi, né? Se, por favor, eu tô com dois navegadores aqui dentro da Kombi. Essa que vocês viram aqui no fundo É uma estátua Em homenagem ao doutor Paulo de Fronten Algumas pessoas falam Fronten Que leva o nome dessa praça aqui também Que por coincidência É o nome de uma cidade aqui próximo Ou seja, esse cara deve ter sido Um cara importante por aqui Deve ter sido o fundador da cidade De Paulo de Fronten Falando um pouquinho sobre Valença É uma cidade que fica no sul do estado do Rio de Janeiro Ela fica a 560 metros de altitude E tem 194 anos É antiguinha, né? Caraca, mais velha que minha avó Bem mais velha E é cheia de prédios históricos Estátuas e praças Para tudo que é lado Isso realmente é uma coisa Muito interessante aqui em Valença E a gente repara de cara Tem muita construção antiga Até o supermercado aqui É numa casa muito antiga E fica bem próximo Ao mercado municipal também Que aqui tem Tem bastante coisa Bastante fruta, legume Vende Muito legal Muito bacana Vale a pena conhecer Valença Aqui no estado do Rio de Janeiro Essa casa rosada que vocês estão vendo aqui no fundo Ela é um hotel É uma casa histórica também E é lindo E se chama Hotel Valenciano Que é também o nome de quem nasce aqui em Valença Quem nasce em Valença é valenciano I am restless There's no way of knowing If I could Then I would Then I would The best Is love If I could Then I would The best Is love I don't wanna wait I don't wanna wait To get out of this place If I could Aqui no fundo Esse prédio amarelo A gente está vendo Ele era a estação de trem E agora é a estação de ônibus Aqui Seria a rodoviária A entrada pelo outro lado E do lado de cá Tem a praça Então quer dizer Se você está esperando um ônibus Ele está demorando Você pode sentar aqui na praça Comer um salgadinho Fazer uma refeição Muito legal E ali no mercado Comprar um pão Com queijo de presunto Economizar Bem pé de chinelo Uma coisa que a gente reparou É que Valença É bem maior que Vassouras Bem maior Tem muita gente Tem muita rua Ela tem 70 mil habitantes Pelo centro de 2010 Quer dizer Hoje ainda deve estar bem maior E Vassouras tem 30 30 mil É mais do que o dobro Caramba Muita gente né Uma cidade bem grande Eu não lembrava Eu já tinha vindo aqui Algumas vezes Mas eu não lembrava Que era tão grande Bem grande Tem bastante praça Muito legal Gostei da cidade Massa Música Música Amém. E essa igreja linda amarela que vocês viram aí pelo muchacho, que o muchacho capturou as imagens do alto, ela é a Catedral Nossa Senhora da Glória, ela começou a ser construída em 1820 e em 2004 ela teve a última reforma, que foi a maior reforma e mais completa de um prédio histórico em Valença. Bom pessoal, então esse foi o nosso dia aqui na cidade de Valença, no estado do Rio de Janeiro, uma cidade realmente muito bonita, bastante gente boa, bastante gente bacana, foi muito legal, a gente gostou muito aqui de não conhecer, porque na verdade a gente já conhecia, a gente já tinha passado aqui, mas hoje conhecemos um pouquinho mais dessa cidade. Sim, a gente já tinha passado, mas não conhecia desse jeito, não conhecia tão bem. E uma coisa muito interessante é que a gente veio só para fazer um passeio rápido e deu para fazer bastante coisa, né? Bastante coisa, deu para conhecer bem a cidade, a cidade é bem maior do que a gente imaginou, mas não é tão grande assim também, dá para fazer tudo a pé no centro, dá para conhecer tudo caminhando, mas a gente veio para fazer um bate e volta bem rapidinho, subir o drone, fazer umas imagens bonitas, contar um pouquinho da história e agora a gente está indo. Agora a gente vai voltar lá para o sítio onde a gente passou a noite, a gente veio só trazer os nossos amigos ciclistas, vamos acabar ficando dois dias aqui na cidade de Valença. Vamos dormir mais uma noite na nossa lavanda e amanhã a gente vai para a Pati Dauferes para levar ela para o médico. Ah é, para quem não percebeu aí, a gente dormiu na lavanda, foi uma noite muito legal, tranquilo, sossegado. Bom, então é isso, esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esquece de curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever no canal, não se esqueça de se inscrever no canal. Deus abençoe a sua casa, sua família, tem bastante coisa lá no Instagram, clica lá, segue a gente que vai ter bastante fotinho legal, bastante coisa bacana. Um beijo no coração, até amanhã e paz! Viu que legal? Agora o pessoal descobriu onde era aquele balanço que você estava balançando. É verdade! Era em Valença, aqui no sítio dos nossos amigos. Cesar e Isa, um beijo para vocês, um beijo para todos, tchau! Tchau, tchau!